Os senadores votaram dois projetos de resolução que disciplinam a ajuda às contas dos estados que recorreram ao regime de recuperação fiscal. O primeiro deles flexibiliza a garantia da união ao limite do endividamento de cada estado, tornando esse limite mais adequado à situação de cada um. Já o segundo projeto permite a rolagem da dívida dos estados com o BNDES e com outras fontes de recursos. Por exemplo, na prática o que acontece é que, em geral, há uma regra que impõe uma proporção entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida de cada estado, que não pode ser desrespeitada. Com o texto, esse equilíbrio entre os dois números não precisa ser obedecido. Um outro ponto é o que flexibiliza novos empréstimos, que não dependem dos estados estarem em dia com as outras dívidas ou com os repasses dentro dos valores estabelecidos em lei. Mais cedo, o presidente em exercício, o deputado Rodrigo Maia, veio ao Senado conversar com o presidente Eunício Oliveira sobre a reforma política. As alterações à lei eleitoral estão na Câmara dos Deputados e precisam ser votadas até setembro para valerem nas eleições do próximo ano. O presidente Rodrigo Maia veio aqui tratar desse assunto. Já há um encaminhamento feito pelo Senado de matérias aprovadas que estão na Câmara, como a questão do fim das coligações partidárias, como a questão da cláusula de barreira e como a questão do voto distrital que todos nós desejamos, mas temos para aprovarmos essa matéria e talvez que fazermos uma transição aprovando, nesse momento, o distritão, mas já aprovando para 2022 o chamado voto distrital misto, que acho que esse é o anseio da sociedade e vai atender a essa questão política. O presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, também conversou com o presidente da República em exercício, o deputado Rodrigo Maia, sobre a retomada das obras da transposição do Rio São Francisco. Essa obra começa na segunda-feira e esperamos que até no mais tardar, janeiro, dezembro desse ano ou janeiro do ano que vem, as águas estejam chegando na cidade de Jati, que é a divisa do Ceará com o Pernambuco, que aí já cai no leito dos rios e vai, obviamente, direto para o Castanhão.